Estamos aqui em Ponta Negra, nos Cocos, isso vai diretamente para o YouTube Estamos aqui na Casa de Pouco Beleza, muito obrigado Como é que se chama esta casa aqui? Comercial de coco, comercial de coco, tem que colher Beleza, Junior, Tiago, Tiago, diretamente para o YouTube, estamos aqui em Ponta Negra em Natal Comercial Kikoko Só alegria, só alegria Obrigado Obrigado Obrigado